Hoje eu vou falar de algo que pouquíssima gente fala, mas que eu acredito que é 50% da sua prova, ou seja, é muita coisa, então presta bastante atenção. Hoje eu quero falar com vocês sobre a questão da saúde mental. E ó, não menospreze esse vídeo, hein? Não pule que isso pode mudar sua vida, presta atenção. Primeira coisa que eu quero falar, né? Pra gente se dar bem numa prova ou em várias outras situações da nossa vida, muitas vezes não basta só a gente saber a técnica. Ou seja, aquilo que eu falo pra vocês, fazer um plano de estudo, se dedicar, focar, começar a fazer certas coisas. Isso, óbvio, é muito importante. Se a gente não estudar, se a gente não conhecer a nossa prova, óbvio que a gente vai ter muita dificuldade ali, não vai saber o que vai enfrentar, vai estudar errado, enfim. Pode acontecer um milhão de coisas. Entretanto, tem algo que é extremamente importante além dos estudos. Sabe o que é? Nós estarmos em dia com a nossa saúde mental. Pessoal, o que eu quero dizer com isso, né? Inclusive, esse tema é tão importante que até caiu na última redação do Enseja, como eu falei pra vocês, que poderia cair. Portanto, fiquem atentos em relação a isso, tá? Não menospreze a saúde mental de vocês. Então, muitas vezes, né, a gente passa por momentos na vida que às vezes, né, a gente fica um pouquinho em baixa. É normal, a gente fica um pouco triste. Muitos passam até por processos aí de alguma tristeza mais profunda, né, quando a gente passa por algum motivo. Outras vezes, até mesmo da questão de alguma doença ligada, né, a uma questão de depressão, a algum acontecimento. Muitas vezes, essa tristeza, pessoal, ela não tá envolvida a algo que realmente aconteceu. Às vezes, é simplesmente um desequilíbrio químico em nosso cérebro. A depressão, por exemplo, é uma doença mundialmente reconhecida, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde. Então, é algo que a gente não pode menosprezar, tá? E hoje em dia, mais do que nunca, na história da humanidade, muitas pessoas estão passando por vários problemas mentais, né? Há estudos até que indicam que quase metade da população passa por algum transtorno. E esse transtorno, muitas vezes, pessoal, ele pode ser corrigido por várias formas, tá? Ele pode ser corrigido, às vezes, por profissionais, tá? Que podem te ouvir. Então, muitas vezes, a gente acha que não, não, eu tô bem. Mas, na verdade, você não tá bem, tá? E nunca queira enfrentar os seus problemas sozinho. É a pior coisa que você faz. Não, pode deixar que eu sou forte, pode deixar que eu consigo. Bom, é aí que tem o perigo, tá? É aí que tem o perigo. E qual que é o perigo disso, né? Que, muitas vezes, a gente trava a nossa vida e olha pra nós, olha pra dentro de nós mesmos e acham que o problema que tá envolvido somos nós, que somos os causadores disso. Não, pessoal, muito pelo contrário. Aliás, quando a gente, se você acha isso, olha, só você reviver um pouquinho aí que você vai começar a perceber, tá? Ao longo da sua vida que, realmente, só pelo simples fato da gente viver, olha, tanta coisa acontece que é normal a gente passar por um processo onde a gente fica triste, onde as coisas parecem que não dão certo e parece que a gente tá sempre sozinho, né? Que ninguém escuta as nossas dores. Porque, pois é, pessoal, realmente é difícil. A gente vive hoje também, não vamos esquecer, né? Numa sociedade cada vez mais egoísta, onde as pessoas pouco importam umas com as outras. Infelizmente, é um reflexo da sociedade que a gente tá vivendo nesse momento. Mas, não quer dizer que a gente tenha que passar por isso em silêncio. Não quer dizer que a gente tenha passado por isso tudo, né? De maneira ali isolada. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é que você saiba disso, tá? Que, por mais triste que você esteja, por pior que você esteja passando por este momento, em primeiro lugar, eu quero dizer que isso vai passar. Segundo ponto, que através dos estudos, muita coisa pode melhorar na sua vida. Acredite, eu acredito que o Enseja, ele pode... Não é só simplesmente uma certificação, tá? É você conquistar um objetivo de vida. E muita gente perde os objetivos ao longo da vida porque a vida não é fácil. É normal a gente passar por esses momentos. Então, você tem um objetivo. E durante essa trajetória, durante essa caminhada, você pode contar comigo. Pode contar com o que são sonhos, tá? Inclusive, o WhatsApp pessoal tá aqui embaixo. O que você precisar, saiba que você tem alguém que você pode contar. Você pode falar comigo 24 horas por dia. Eu paro o que eu estiver fazendo pra falar com você. Simplesmente assim, tá? Não se preocupe, não tem que pagar nada, não existe isso. Você vem e fala comigo, tá? Inclusive, um dos projetos que eu quero no futuro, e a gente tá pensando isso, em trazer aqui um psicólogo pra ficar 24 horas à disposição pra vocês, tá? Eu já tô trabalhando em cima disso e a gente vai ter esse trabalho. Inclusive, a gente tá tão focado nisso que em breve a gente vai ter um novo canal aqui no dos seus sonhos, apenas para ligar a questão da saúde física e da saúde mental. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é a da importância da saúde mental com vocês. Pessoal, procure profissionais. Se for o caso, né? Procure um psicólogo. Converse. Faça uma terapia. Não menospreze os teus sentimentos. Isso, inclusive, vai te influenciar não só na sua vida, na sua cotidiana, mas também na sua prova, tá? Então, converse com especialistas, converse com profissional, não menospreze. Não ache que você é menor porque tá procurando... Pessoal, para com isso. Pense em você. Pensa nisso, tá? Da mesma forma que a gente faz hoje, por exemplo, com os estudos. Antigamente, quando eu falava pras pessoas que as pessoas tinham que estudar, o pessoal achava um absurdo. Hoje, quem é que acha absurdo, por exemplo, que tem que estudar? Todo mundo olha e fala, não, quentor, óbvio que tem que estudar. É, fala isso há 10 anos. Quando eu comecei há 20 anos. Não, o pessoal achava que não. Não tinha que estudar coisa nenhuma, tá? Eu ouvia muitas vezes isso. Hoje ninguém mais fala. Mas isso é um processo. Um processo de amadurecimento da sociedade. Daqui a alguns anos, você vai perceber. Ué, como assim? Não é todo mundo que cuida da saúde mental? A gente vai falar, não, naquela época não era. Então, pessoal, não menospreze isso, tá? Cuide da sua saúde mental, tá? Às vezes não basta só fazer momentos de lazer, mas pense nisso também, né? Você tem separado momentos, por exemplo, para coisas que você gosta? Ou, de repente, você só quer fazer as coisas para agradar os outros, sabe? Às vezes a gente também tem que pensar um pouco na gente, pensar um pouco naquilo que a gente gosta, fazer aquilo que a gente tem vontade. Eu sei que tem gente aí que está estudando aí, que estuda 16, 18 horas por dia. Para um pouco. Qual que é a minha recomendação toda vez que vocês falam que eu estou estudando isso tudo? Vai ler um livro, vai no cinema, faz uma coisa que você gosta. Ter momentos também para você ter um pouquinho de alívio, né? É sempre bom, tá bom? Converse. Esteja próximo das pessoas que você gosta. Tudo isso pode te ajudar. E, claro, mais uma vez reforço, busque sempre profissionais para te ajudar nessa questão. A segunda coisa que eu quero falar hoje é a questão da sua saúde física. Olha, você está se cuidando? Por vários motivos, né? A gente também tem que cuidar não só da nossa saúde mental, mas também da nossa saúde física. O que eu quero dizer com isso? É sempre importante, pessoal, a gente ter o hábito de uma alimentação saudável e também de praticar exercícios, tá? Principalmente se a gente quiser pensar no nosso futuro, pensar em novos objetivos. Já pensou, né? Você aí está batalhando, lutando e, de repente, conquista aí o teu objetivo tão sonhado, mas depois não ter uma saúde para conquistar isso. Olha, hoje eu sei muito bem qual é a importância da saúde física. Se não fosse a saúde física e a saúde mental, hoje eu não conseguiria, por exemplo, né? Estar aqui hoje. A minha doença, inclusive, eu não conseguiria ter o outro lado. Se eu não tivesse o hábito de ter uma alimentação mais saudável, também da prática do exercício físico. Veja, você não precisa ser um atleta profissional. Mas, né? Você sabe. A gente tem que comer mais proteína, a gente tem que evitar aquelas gorduras, comida com muito sódio. Aquilo que a gente fala sobre a questão da nutrição nas aulas de ciência da natureza, põe em prática, tá? Da mesma forma que tem aí o hábito, não só da alimentação saudável, mas de praticar uma atividade, fazer um cardio às vezes, fazer uma musculação. Tudo isso, né? Melhora o nosso condicionamento cardiovascular, melhora a nossa respiração, melhora todo o processo ali de oxigenação do corpo. Várias doenças são limitadas ou são interrompidas graças a esses esforços. E é muito melhor, pessoal, a gente prevenir do que depois ter que corrigir, tá? Falo por conta própria. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, obviamente que eu não tinha a vida que eu tinha antes. Tive que trabalhar em 500 mil lugares, fazer tudo ao mesmo tempo. O corpo uma hora reclama, tá? E, infelizmente, algumas coisas eu já não consigo corrigir. Outras eu até consigo, tá? E eu não quero que você também passe por isso. Eu quero que você corrigir enquanto é tempo, tá bom, pessoal? Então fica aqui a minha dica muito importante. E o que você achou desse assunto? Achou bem legal eu ter falado sobre isso? Achou importante? Escreve aqui nos comentários. Quero ouvir a tua opinião. Você se preocupa hoje com a sua saúde física, com a sua saúde mental? Quero te ouvir, tá bom? E se você acha esse tema muito relevante, quem sabe até não priorize o começo já a fazer um canal só falando sobre isso. O que você acha? Vamos pensar? Obrigado, tá? Por ter visto mais um vídeo aqui no canal Me Conquiste Seus Sonhos. Qualquer coisa, eu tô aqui pra te ajudar. O WhatsApp meu pessoal está aqui na descrição desse vídeo. Obrigado, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.